E aí E aí E aí Mano Não vai matar os caras aqui Mas é de brincadeira velho O cara estragou minha graça Então eu tô de ligação, vamos pegar aqui a lá É lá, vai, vai lá Vai lá, vai lá pro bom você Assim que eu venho Esse é o 4x não é bonito que o Wikidgb levar na vida Vai entender nada Seu morro dava merda aí Você morre, e aí? Eu só achei que vocês vão guardar Fecha a porta pra ver Vamos lá Isso é muito bom Mano, se eu tivesse em choque Eu estaria ali com o truto cotado Tá pra esquerda Valeu, Wicked Valeu, Wicked Valeu, Wicked É isso É isso